. Vou apagar este vídeo. Sim. Mas dá para ver o mapa. Foda-se. Não estou... Já sei, já sei. Não. Mas já está aqui ativo, não? Enable streaming mode. Enable streaming mode. Ah, já deixaram aqui uma passagem. Estou entrando no server. Vamos ver. Também pode ser também da Twitch. Estás a ver? Ou Youtube. Não sei. Não sei. Não sei onde é que ele estava. Tenho uma arma. Não sei. Não sei. Está dentro do mapa. De qualquer mapa. Não. Estou entrando. Não estou a ver porque que esta merda não. ... ... ... ... ... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não sei, tenho que perguntar ao Johnny como é que é Tenho que apagar aqui o broadcast